Sobre isso, nós gostaríamos de dizer que poder ser assediada não é um direito, não. É uma triste realidade com a qual as mulheres são obrigadas a conviver por conta do machismo que torna normal, rotineiro e até lisonjeiro coisas que constrangem as mulheres, como o assédio ou a importunação sexual, que, vamos repetir, não é um direito, um elogio, não massageia o ego ou satisfaz a vaidade da mulher, não. É crime, definido por lei. E caso ainda não esteja claro, vamos dizer mais uma vez, inclui a realização de ato lipidinoso de forma não consensual e também enquadra ações como beijo forçado ou passar a mão no corpo alheio sem permissão. Não, nem toda mulher quer ser cantada na rua porque o corpo da mulher não é um domínio público. Não, nem toda mulher sabe lidar com o assédio. Segundo pesquisa do Instituto Patrícia Galvão e Locomotiva, 97% das mulheres já passaram por situação de assédio no transporte coletivo no Brasil. As mulheres relataram que foram encoxadas, foram tocadas e receberam cantadas indesejadas. Indesejadas, eu disse, deputado. Segundo, significa que elas não desejaram, queriam ou gostaram. Segregador não é a decisão, o direito da mulher escolher quando, com quem e como ela vai se relacionar. Segregador é um machismo que faz das mulheres vítimas do mercado de trabalho, já que mesmo capacitadas, elas recebem até 20%, a menos que os homens, apenas por serem mulheres e trabalham, em média, por semana, 3 horas a mais, já que cumprem dupla jornada. Segregadores são os empregadores que demitem mulheres porque elas são mães, como apontou um estudo da Fundação Getúlio Vargas, que mostrou que quase metade das mulheres acompanhadas pela pesquisa foi demitida até 2 anos depois da volta da licença maternidade. Isso, sim, separa, exclui, segrega. E sobre essas coisas, a Casa Legislativa aqui de Santa Catarina, os deputados, como o senhor, podem e devem fazer algo. O discurso contra o assédio, a importunação, o machismo, não é como o deputado chegou a dizer, papo de mulher frustrada e invejosa. Supor que as mulheres querem ser assediadas na rua, só mostra o quanto falta informação sobre a realidade da violência de gênero aqui no Brasil. No ano passado, em 2019, 50 mulheres foram assassinadas em Santa Catarina apenas por dizerem não aos companheiros e ex-companheiros. 59 mulheres que tiveram o direito mais fundamental previsto na nossa Constituição, de garantia da vida, negado, porque esses companheiros e ex-companheiros não entenderam que não é não. E ainda há quem ache que as mulheres têm mais direitos do que os homens. Aplausos